Bom dia, boa noite, boa noite, good morning, good afternoon, good night, everywhere, onde vocês estiverem a ver. Hoje eu não vejo isso porque aqui em Portugal é de madrugada. Então, hoje, antes de eu ir para a piscina, vi um vídeo no YouTube, uma situação, em ver, assim, a imagem pesada, uma situação aria, 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 aria. O que aconteceu? O apresentador do Osos, acho que não sou o nome, gozou com a esposa do Will Smith. E assim, a esposa do Will, gozou com a esposa do Will Smith, o Abel rapado. E ele disse um de gozo e ela deveria ir fazer um filme, agora eu não sei o nome do filme. Lembrou-se, em Portugal, dar um filme nos anos 90, onde a Demi Moore e ela rapou o Abel e fazia de uma mulher nos fuzileiros americanos. Agora eu não me recordo o nome. Então, esse apresentador do Osos disse que a esposa do Will Smith deveria fazer um filme desses por causa do Orto de Abel. E o que a senhora tem? A senhora tem a alopecia, a alopecia feminina. E, amém, eu escrevi assim, pode ir o Abel às mulheres, mulheres ou homens, amém, pode. Por causa da por causa da doença. E aí, eu resumi, eu percebi. Um dos motivos desta doença é provocado, viram lá, problemas de saúde, problemas de saúde, stress, stress físico ou mental. Eles têm, eles têm, viram lá, o organismo, o organismo dirige a sua atenção para essas funções importantes nessas situações. A senhora, por algum motivo, eu ouvi, não percebi, ouvi, assim, há alguns vídeos onde falam de fuder e de não sei o que. Eu vi um desses vídeos, a Zé e Will Smith e a esposa deram um impulso, deram um impulso ao relacionamento. Então, separaram-se, 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 separaram-se. E ela, daí eu ouvi, era dentro dos vídeos em legendas, daí eu ouvi, acho que ela a diminuiu, no tempo da separação, no tempo de dar tempo, né? Ela eraiou o marido com outra pessoa. E, com estas coisas de separação e da reação, eu penso que fosse por causa disso, ela começou a deixar, começou a errar esta doença, de deixar ir o cabelo. Mas isso, as pessoas, normalmente, as pessoas não têm direito, não têm direito a morir na vida das pessoas. Eu vou dizer, eu tenho a ver se a mulher, se a mulher criou o marido, se não criou, se separou-se ou divorciou-se. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não tenho nada a ver se ela rapa o Abel ou não. Então, aqueles do apresentador do iPad, eu estou apresentando o 어묵, nos Oscars, ele não deveria, ele não deveria erdir a ele. Quando nós, antes de abrir o vídeo, vimos uma imagem, a pessoa vê-se a imagem do Wilson aí de interação ao apresentador. Eu pensei assim, quando houve alguma piada, mas hoje eu percebi que ele tinha razão em defender a mulher por apresentador, não tem esse direito de estar a acusar a esposa do Wilson. Ele, por um lado, compreende a reação do homem, do Wilson, mas, por outro lado, ele podia assentar a dar e dizer assim, vós lá, por favor, não fale da minha mulher na sua voz, não diga o nome da minha mulher na sua boca. Agora, às vezes eu compreendi e ele me ferveu bastante e o homem me levantou, chegou ao pé dele, me levantou-se a dar, subiu ao pão, me levantou, chegou ao pé do apresentador, bimba! Duas vezes. A primeira vez deu uma chapada. A segunda, ele avisou, não diga o nome da minha mulher na sua boca. e o outro, ele me levantou e deu outra chapada. É assim, eu compreendo a situação, o sorviver da irmã, não é? Mas, depois ganhou o Oscar e, quando recebeu o Oscar, pediu desculpa à organização dos primeiros, aos nomeados, desculpa pela situação. Eu compreendo, mas, o apresentador não deveria dizer isso. Eu acho que é interessante falar. É isso aí. E, as mulheres e homens em amopecia devem ir ao dermatologia. E, ah, era muito para isso. Mas, claro, não há cura. Eu vi, pesquisei. E é isso. Hoje falei sobre isto. O que é que vocês acharam? Aumentem aí em baixo. Aí em baixo. Aumentem aí em baixo. Digam lá um like. Por favor. Por favor, se quiserem por aqui, vocês não vão arrancar no sininho. Ok? Beijinhos. Ah! Diante de eu ir embora, eu já me esqueço. Juntos, somos mais fortes. Beijinhos.